O projeto de lei que visa a redução de 50% a menos nos salários do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários da cidade de Gurinhatã foi elaborado pelo vereador Gênes Freitas Tomás, que atua em dois mandatos. Segundo o vereador, a economia desta redução poderá ser utilizada no acerto de salário dos servidores públicos que estão em atraso e também em ações que beneficiem o município. Melhorar a merenda, escolar, na saúde, a gente está preocupado com isso aí. A votação do projeto que prevê a redução salarial do prefeito, vice-prefeito, vereadores e servidores do município de Gurinhatã está prevista para hoje, 31 de agosto, e pode virar lei se for aprovado pela Câmara Municipal. De acordo com o idealizador do projeto, se a redução salarial for aprovada, ficaria da seguinte forma. O salário do prefeito, de R$ 15.200, mudaria para R$ 7.600, o vice-prefeito, de R$ 6.000, para R$ 3.000, o salário dos vereadores, de R$ 4.000, para R$ 2.000, e secretários que recebem R$ 3.500, para R$ 1.750,00. A soma dos valores atuais, dos salários somados mensalmente, é de R$ 28.700,00. Se somado em quatro anos, o total é de R$ 1.377.600,00. Com a redução, a soma dos salários mensais, passaria para R$ 14.350,00, e o total em quatro anos, seria de R$ 688.800,00. A população afirma que a aprovação do projeto vai beneficiar toda a comunidade. Desde quando abaixa o salário de um prefeito, de um vereador, de todos os outros que estão ganhando, a vez um rio de dinheiro, e a vez a população tem falta, né? Se for bom para a população, para todos nós, bom demais. Vai ser uma melhoria muito boa para a cidade. Eu sou totalmente favorável a essa votação, até porque eu acredito que o salário, tanto do prefeito, quanto do vereador, ele precisa ser reduzido para que a nossa cidade venha a ter uma diferença.